Baixa Esse daqui é o grau de evolução Esse é Sarandi Que saiu lá Foi para 60,9 Lembrando que a Organização Mundial da Saúde Ela recomenda uma taxa de 8,8 homicídios A cada 100 mil habitantes Sarandi está com 60,9 Mas não tem 100 mil É, mas Essa taxa sempre é calculada em relação A população Não tem problema É proporcional Você pega a quantidade de homicídios Essa taxa que a Organização Mundial da Saúde faz Se o homem tiver 30 mil habitantes Ou tiver 200 mil Equivale Essa taxa Essa taxa da Organização Mundial da Saúde É sem proporcionar a quantidade Equivalente Tanto é que assim Não significa nada você falar lá Que Maringá tem 100 homicídios E Sarandi tem 200, não representa nada Por conta de dada população E quando você transforma em taxa Você já está levando a quantidade da população em conta Por isso que tem essa taxa E essa taxa é global Daí também levantei lá o sexo das vítimas de homicídios Obviamente predominantemente homens Maringá 87% eram homens Sarandi 91% e Paissão 85,2% eram homens Uma quantidade muito reduzida de mulheres A gente era um... O que eu pude levantar Como você falou Os inquéritos policiais são muito Muito mal elaborados Então informações assim Você não consegue muitas informações E eu percebi que a maioria desses homens eram solteiros A gente fala lá no Brasil que a gente vai fazer políticas públicas Para casamento, né? Para ver se reduz um pouco, né? Então assim Um outro... O meio empregado nos homicídios Em Maringá foi de 71% Com arma de fogo Em Paissão, do 77% E em Sarandi, 74% E a média nacional é de 70% a 80% Dos casos com arma de fogo, né? Alguns autores indicam que Essa quantidade muito grande De homicídios praticados com arma de fogo Na realidade é resultado dos 20 anos de... Em que o Brasil não teve nenhuma política de controle Sobre entrada, comércio de nada de arma A gente só teve o Estatuto de Desarmamento em 2003 Então anterior a isso não teve nada Algumas especificidades Que eu levantei nos três municípios É que o Sarandi Apresenta a maior taxa de homicídio Como eu já falei 60,9% 9 para cada 100 mil habitantes Paissão Du Tem uma especificidade Apesar de ter uma quantidade relativamente pequena de homicídios Ele é o município que apresenta A maior quantidade de crimes Praticados por policiais No ano de 2009 A gente só teve A gente teve nove homicídios no total Contudo, só cinco entraram nos dados estatísticos Que no Brasil Quando o policial mata um civil Não entra nem nesses dados Entra como alto de resistência seguido de morte Então se a gente tem 49 mil casos de homicídio ao ano A gente imagina que seja muito mais Porque as das polícias não são computadas Por isso que os dados estatísticos não refletem De fato o que é a realidade Maringá, que é o polo Que tem uma quantidade também pequena de homicídios Ele registrou também Na realidade o único município que registrou Homicídio contra idoso E também teve aqui nesses dados Uma morte muito bárbara Bárbara de uma menina de Dez anos de idade Que foi Violentada sexualmente Estrandulada Queimada Foi o único município que apresentou Essas duas especificidades Daí A partir desses dados Eu fui lá e identifiquei no mapa O local De cada homicídio Esses pontos Vermelhos são os homicídios Nos cinco anos Para todos os municípios O que eu fiz? Eu dividi o território por a Ponde Que é uma territorialização do BGE Que agrega setor censitário Então fica até mais fácil você extrair os dados Do território Vocês podem ver que esse município Que é o que tem a taxa de 60,9 Ele tem o homicídio Não tem uma área especificamente localizada Diferentemente, por exemplo, de Maringá A gente tem essa área Que é o vetor de crescimento habitacional do município Que tem a maior concentração Pelo simples fato Que tem a maior quantidade de habitação E Paissandu Como são só duas áreas de ponderação Também está mais ou menos distribuído Aqui é fora do perímetro urbano Já entra na área rural Para vocês terem uma ideia Depois que identificamos no mapa O local dos homicídios A gente levantou algumas características Sobre cada área de ponderação Em Maringá A área que tem menos homicídios 40% dos responsáveis Tem nível superior O que tem menos concentração de homicídio Por outro lado O que tem mais concentração de homicídio Que é em Sarandia, aquele município do lado Apenas 3,7% dos responsáveis Tem ensino superior Então há uma disparidade muito grande Entre a concentração de homicídio Nível de destrução e escolaridade Como assim? Está preso? Não Então vamos lá A partir desses dados que foram levantados Foi feita uma correlação por meio da regressão linear multivariada O que a gente fez? A gente pegou a variável dependente Que é a taxa de homicídio para os 5 anos Para os 3 municípios E cruzamos com as variáveis independentes Que no caso é a tipologia sócio-espacial Que é uma tipologia É uma metodologia na realidade Elaborada pela rede de pesquisa que nós integramos E que mensura Grosso modo A partir da categoria trabalho Como que se dá a hierarquização do território Né? E a partir também Da tipologia O nível de instrução e renda Dos responsáveis pelo domicílio Que são as variáveis independentes Ok A tipologia Ela classifica o território Dessa forma Ou seja Esse roxinho É o superior Maior concentração de dirigentes Pessoas de melhores rendas E níveis de escolaridade O pior É o operário agrícola Isso daqui é a região metropolitana toda Lá de Maringá Né? Que daí você tem alguns municípios Que apresentam Os piores níveis de escolaridade Renda e também a categoria trabalho Que são os trabalhadores terciários Não qualificados Então depois desse cruzamento O que que a gente Identificou Né? Que As três variáveis independentes Tipologia Renda e instrução Elas apresentam Associação negativa Com as taxas de homicídio Ou seja Significa que Quanto menor a renda E menor o nível de instrução E pior aquela classificação No mapa lá da tipologia Maior será a taxa de homicídio Ou seja A taxa de homicídio Está estritamente ligada Com as características Do território Quanto ao nível de instrução A gente O B lá Na regressão Indica que Se a escolaridade Aumentar em um nível A taxa de homicídio Irá decrescer Em 3,2% Daí a gente fala A taxa de escolaridade Da PON de toda De toda aquela população Né? No que se refere a renda Também se aumentar A renda Diminui Em 3% A taxa de homicídio Para o território Daí tem uma coisa Mais bonita aqui Professora Que a gente dá Pude de alegria Né? Depois disso Que quando a gente cruza As características Do território Que é a tipologia Metodologia do observatório Com as taxas de homicídio A gente coloca lá Que a cada elevação Do tipo do território Se diminui em 31,3% A taxa de homicídio Ninguém quer escutar Não Tá? Ou seja O que a pesquisa Demostrou Que a nossa hipótese De que as características Do território Determina Ou tende a Determinar A quantidade De homicídios No território Se confirma Né? Que são territórios Assim com níveis De escolaridade Baixíssimos E níveis de renda Também muito baixos Tá? Então o que a gente percebeu Lá por fim Que Não sei nos municípios De vocês Mas As políticas De planejamento urbano Nesses municípios Só No plano das ideias Mesmo Né? Daí assim Às vezes tem uma Uma política De segurança Na esfera municipal Que é diferente Da estadual Da federal Que daí fica todo mundo Batendo cabeça E Planos efetivos Ações efetivas A gente não tem muito Pra vocês terem uma ideia Esse município de Sanandim Que apresenta a pior taxa De homicídio Ele teve um investimento Anual de 984 reais Per capita Na área de segurança pública Né? Maringá foi pra 26 mil Então é uma discrepância Muito grande De aporte de investimento Mesmo Não que Maringá Seja uma beleza Não é isso Maringá tem muita Morte por Trânsito Acidente de trânsito Né? A violência A morte em Maringá É outra configuração A morte no trânsito Diferentemente de Sanandim Que também não tem Acho que é isso Qualquer dúvida Depois a gente pode Obrigada O tema que nós estamos investigando Porque isso é um avanço É uma investigação Sobre o efeito Do ressentimento involuntário No caso dos pehuantes Do alto bio-bio Producto dos projetos Hidroeléctricos Principalmente Que é o que se está Llevando a cabo Até a atualidade Se pode falar um pouco Mais Os brasileiros Que não tem muito tempo Ah, ok Má forte Má forte Química 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 É um tema E também a evolução do território mapuche, que também ajuda o entendimento. Isto era em 1540 e, em 1994, é isto que não é muito diferente do que temos hoje em dia. Assim foi a suspensão do território mapuche. Nós estamos vendo, estamos analisando este tema desde a perspectiva de que existe uma civilização colonizadora que otorga a reflexão, que nós estamos posicionados na reflexão autônoma do mundo indígena de forma crítica frente a uma problemática que afecta a um sinnúmero de povos e comunidades, indistintamente. Isto não é uma problemática exclusiva do povo mapuche. Dentro do povo mapuche existe mais de uma nação. Estão os Tehuelche, os Guiliche, os Lasquenche, os Neche, um monte de outros povos que, inclusive, nos últimos estudos dos historiadores, se entendem que existe mais de uma língua. Não só o mapuche, que é o que se aceita internacionalmente, mas também o Chihungún, que também tem uma língua própria no Estehuelche. Esta discussão é um aporte para a visualização do conflito de uma forma crítica frente ao problema que suscita o reasentamento involuntário e reiterado de famílias ou comunidades pehuante do Alto Bío Bío. Como consequência dos projetos de desenvolvimento energético, principalmente, a partir do conhecimento dos atores, recursos, relações e interesses involucrados em e considerando que se afecta um sinnúmero de tradicionales formas de vida e organização da vida social e política. Bom, isto como introdução. Continua minha companheira. Bom dia a todos. Como disse o meu companheiro recentemente, um pouco suena inicialmente um pouco deixando os temas que estavam falando anteriormente, mas, de alguma maneira, fazemos uma reflexão que tem que ver também com as condições de vulnerabilidade e que estamos vivendo e que estamos vivendo com os povos mais pobres e indivíos de americarela. Bom dia a todos. Em particular, com o povo pehuante, podemos dizer que ele teve um cientifico cultural. a primeira data de México cultural que há em 1750 onde o povo macuche se encontra com os peguenches na cordillera dos Andes porque os macuches veniam um pouco arrancando de os países a propósito da invasão dos españoles os peguenches como caracterização vivem sempre na cordillera dos Andes como mostrava minha companheira recentemente dentro de um território muito amplo que hoje em dia se reduziu praticamente em 90% em termos de microeconomia ou macroeconomia se desenvolveu uma galería de subsistência agricultura de subsistência muito micro escala reconexam frutos principalmente o piñón que é o fruto da heróxaria e tem uma condição bastante particular históricamente debido a as condições territoriales que hoje em dia se desenvolvem como vive na cordillera dos Andes é um pouco difícil acceder a esse território portanto se mantém os lados do resto da população mapuche a propósito disso tem características particulares do resto do país mapuche que tem que ver, por exemplo, com sua arroz agrada como bem disse, sua arroz agrada e a segunda tem que ver com a relação que temos com os territórios o território é um mapa do país mapuche que tem que ver com a relação que tem que ver com a relação com a relação com a relação que tem que ver com o território O território, como cita Marimar, um historiador, não se compreende únicamente de uma propriedade ou de uma relação de usufluxo com a terra, mas mais bem de uma relação que tem memória e uso nessa mesma terra. O que quer dizer que todas as coisas que estão sobre o território têm um valor material, se bem material, mas também intangível. E essa é a que a gente, a gente, nos custa muito entender. A relação com o território que não está marcada com os sellos do mercado, do mercado do capitalismo, o que se eu. Em geral, o Estado chileno, através de suas políticas públicas, foi bastante pouco acertada em torno a colher com essas políticas públicas para resolver as necessidades dos povos. Do povo povos chileno, como dos povos indígenas em geral. Em termos bem amplos, as políticas chilenas se transformam em um abstrato de interesses dos ricos e dos poderosos, mais que a necessidade de resolver problemas da população comum e concorrente, como, por exemplo, os problemas dos que vocês falaram recentemente. O Estado chileno não visualizou ao país com o Buche, senão até que se deu conta de que, de alguma maneira, podia sacar o seu fruto dos territórios do Pueblo Mabuche, ou das tierras de as tierras ancestrales. Então, o Estado chileno, de alguma forma, como que invisibiliza aos povos originários, em especial aos povos mapuches, até que se deu conta de que nesses territórios pode sacar ou instalar megaproyectos, ou instalar unha forestal, ou instalar um meio de produção. Então, como disse Marimar, também se tornaram atrativos os recursos quando nos tocou a paga mágica da empresa transnacional, que neste caso é Endesa, que é uma empresa transnacional española, que foi a que instalou as mega represas neste território que estamos investigando atualmente. Ao instalar estas mega represas, que são três até neste momento no mesmo território, se produzem o que nós estamos investigando principalmente, que tem que ver com o reasentamento. O reasentamento, vamos entender, começa ao longo dos anos 60, quando Endesa planteou a construção da sua primeira represa, e tem a obrigação de mover ao grupo de pessoas a outro sitio para poder inundar esse território onde instalar o meio de represa. E o reasentamento, então, se convierte em uma pérdida, se bem é uma pérdida de bens físicos, é também uma pérdida de bens não físicos, incluindo as instituições como o hogar, as comunidades, as terras productivas. Mas o mais importante é que se rompen as estruturas sociais, as que estão acostumbrados a morir, porque, de alguma maneira, os tomam, os sacam e os distribuem de várias maneiras, se rompe a identidade cultural, os mecanismos de ajuda mutua, já não há a relação que se veniam atendendo tradicionalmente desde o setembro. E muitas vezes, não é outra, certo? Está bem. Finalmente, temos que entender que o reasentamento é uma opção distinta ao desplazamento. Quando nos desplazamos, simplesmente nós nos movemos de um lugar a outro, assim, uma relação particular ou especial com os territórios. Distinto ao que se trata do reasentamento, porque se trata de um traslado de uma población forzoso, que não é voluntário, certo? E, neste sentido, o reasentamento é um ato político, porque há relações de poder distintas. Os que reasentam, ou os que são dueis do capital, em este caso, vêm de uma relação de poder superior e movem as pessoas sem o consentimento ou sem a voluntária. Em particular, no 94, são reasentadas 59 famílias com a primeira central, que é a central Pange. No 96, são 90 famílias reasentadas com a central Ralfo, e atualmente, é a central Angostura, que está no processo de rechaça a Ralfo. Tomando em conta estes conceitos de território e de reasentamento, queremos configurar o reasentamento como um ato político que leva consigo um processo que se dá por a força e através da violência. Que tipo de violência? Nós chamamos esta violência, citando a um autor mapuche, porque estamos posicionadas desde a creação do conhecimento mapuche, como a violência colonial. E a violência colonial estamos vendo como dois processos. Um processo mediante a acção militar e civil que promove a usurpação do território, e o segundo é as relações desiguales de intercâmbio. Nós identificamos estas relações desiguales de intercâmbio e esta acção civil e militar de usurpação do território como uma questão que comece na colônia, na chamada colônia como período histórico, mas que se mantém como processo durante todos estes anos. Nós afirmamos conjuntamente com outros autores que este processo de colônia não se há acabado, mas que segue tendo seus coletazos e um dos coletazos é o uso da violência e da força para reacentar famílias pehuenches em estes processos de creação de processos ou de projetos hidroeléctricos, termoeléctricos e mineros no Alto Bio Bio. Porque nós estamos falando de três projetos, que são os que se estão levando a cabo, os que se estão levando a cabo, mas faltam três mais na mesma conta do Bio Bio mais outros quatro por a ribera do Keusco. Nesse espaço reducido que eu lhes mostrei vão haver todos esses projetos de desenvolvimento. As comunidades pehuenches reacentadas e as não reacentadas dentro das entrevistas que temos podido obter e os dados que temos podido recabar, essa é uma foto que indica quando o Estado chileno e o país mapuche tiveram um parlamento que é o de Tapigüe, que é um parlamento onde se acuerda o Estado chileno ou se acuerda os españoles com os mapuches como terminar a guerra e viver em paz. Bom, depois disso o viola o Estado chileno e usurpa o território. Quero ir mais adelante por o tempo e quero citar a um facilitador intercultural que é o filho de um lonco do Alto Bio Bio que diz que a propósito do reacentamento deste processo violento o ritmo de vida cambia com as parcelas. As parcelas são a forma que o Estado chileno entrega a terra de volta aos mapuche. Os cerca e nós temos que entender que o espaço entendido desde a comunidade pehuenche, mapuche ou em geral do povo mapuche em geral não se entende como uma divisão nem como a propriedade privada a propriedade comunitária. De alguma maneira sendo um paralelo nos termos poderia ser propriedade comunitária. Por tanto, a terra a entrega em parcelada e começa o tema dos caminhos, começa o tema de que o povo em si mesmo se encuentre debilitado espiritualmente. E aí me quero detener. Dentro dos hallazgos que nós estamos tenendo neste processo investigativo é que as tasas de suicídio do Alto Bio Bio são altamente superiores nos jovens pehuenches que nos jovens chilenos. E este fenómeno se repite em todos os sectores onde há alta concentração de población mapuche. Tanto em Arauco como cerca de Valdivia é exatamente o mesmo fenómeno e também há sufrido o fenómeno de a usurpación territorial. Esos são alguns dos hallazgos que estamos obtenendo preliminarmente. O lonco perdão aí me equivoquei é um lonco diz que quando se fazem os projetos nunca se analiza que temos uma cultura como povo porque somos um grupo de pessoas que vivemos distinto ao occidental. Temos religiosidade distinta. O tema político também se trata de forma distinta por lo que quando se rompen certas coisas se rompe com a cultura mesma. Con isto quero terminar e quero indicar que isto a relação com este panel era através da violência e isso é o que nos convoca hoje em dia este processo o estamos levando a cabo estamos todavía realizando este trabalho de campo e previamente podemos fazer estas afirmaciones. Aplausos 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 Alguna consulta? Sim. Bueno, é bastante interessante ver como este tema de las implantación de hidroeléctricas e implantación de las mineras e o tema da invasão às territorialidades e comunidades no território latino-americano. Eu falo desde México e das múltiplas formas de agressividade sobre rios, montanhas e o que chamamos de ejidos e quebradas comunidades. Mas é um pouco do comentário general, o que não quer dizer que esta violência seja únicamente porque também me faz pensar em todo o aumento de mortos e de agressividade e que, bom, às vezes se perde nos dados e estadísticas as qualidades ou por que sucedem essas taxas de suicídio, os aumentos de essa violência. Bom, em México sabemos que temos 70 mil mortos em menos de 10 anos e isto significa, podemos verla únicamente com a guerra do Ná, etc. Mas, no fundo, há toda esta nova, diríamos, diseminación de formas de mercado, formas de grupos de poder, grupos de relações de mercado e também de transnacionales que entram dentro do jogo da mercantilização e da edad. Mas, em México também acontece, e isto seria a pergunta, em México acontece que, ante estas agressões, há como reacomodo, reconfiguración de subjetividades frente a essa violência cotidiana. E, insisto, não únicamente entre os povos indígenas, mas também nas cidades, em espaços onde os jovens reinventam formas para poder enfrentar, como o grupo dos 132, neste tema das eleições durante o ano passado. Mas, em Jean 번 морando,